Música Chegamos para mostrar a você mais uma carreira jurídica E o programa de hoje vai mostrar o dia a dia de uma capitão de fragata Que atua na área jurídica da Marinha Brasileira Eu e a estudante Márcia Neumann vamos descobrir o dia a dia deste profissional E se esta área deve ser considerada pelos estudantes do direito, não é mesmo Márcia? Perfeito E aí, tem alguma opinião? Eu acredito que o pessoal vai ficar bastante curioso de conhecer e que vai ser muito interessante E você, está curiosa? Bastante Então vamos lá descobrir Música Tanto civis quanto militares podem ingressar nessa carreira? Qual que deve ser o perfil de quem quer seguir essa carreira? Essa dedicação tem que ser exclusiva Bem, a gente está aqui no prédio do Comando da Marinha em Brasília E vamos conversar com a capitão de fragata e bacharel em direito, Thais Márcia Matano Ela trabalha dando assessoria jurídica ao alto comando da Marinha sobre toda e qualquer demanda judicial ou também administrativa Olha só Márcia, a carreira dela é jurídica, mas antes de tudo militar Não quer dizer que nós vamos encontrar como mais recorrente o direito militar? Sem dúvida alguma e outras coisas mais que a gente descobre agora mesmo num bate-papo esclarecedor com a capitão de fragata, Thais Vem com a gente Então diz pra gente, comandante, o que faz um bacharel em direito aqui na Marinha Brasileira? Nos mais diversos órgãos da Marinha, que nós chamamos de organizações militares É possível a lotação de um bacharel em direito Então ele pode atuar na área consultiva em diversas áreas do conhecimento jurídico Não somente naquelas áreas muito específicas de direito penal militar, de processo penal militar Ele pode atuar na área civil, no direito civil Porque nós temos núcleos de atendimento aos militares e servidores civis Que necessitam de apoio jurídico, de orientação jurídica Então pode ser uma questão de direito de família, uma questão de sucessões Então não falta profissional no direito dentro da Marinha É, nós somos de carreira mais de uma centena E nós temos os que não são de carreira, mas que por uma questão de vontade, tendência pessoal Fazem o curso de direito e acabam nos ajudando no nosso dia a dia E nós temos o pessoal que é ingresso no serviço militar voluntário O serviço militar voluntário na Marinha é aberto a diversos profissionais O tempo máximo de prestação de serviço é de oito anos a contar da data de convocação Os candidatos passam por um processo seletivo simplificado e não tem direito à estabilidade no emprego Quem faz o alistamento são os distritos navais Ficou curioso? No site da Marinha você encontra links para os diversos distritos navais em todo o país Como é que se organiza a carreira de bacharel de direito aqui na Marinha? A carreira é a mesma para todos os demais integrantes do quadro técnico Então, tanto faz eu ser analista de sistemas como ser bacharel em direito A estrutura de carreira vai ser a mesma Nós ingressamos como guarda-marinha Que é uma fase transitória entre a vida civil, no nosso caso, e a vida militar É dentro dessa graduação, já dentro da força, já uniformizado Já aprendendo os princípios constitucionais, hierarquia, disciplina É que tomamos pé, né? De como é que funciona a instituição militar O curso de formação de oficiais é realizado em um centro de instrução da Marinha no Rio de Janeiro Durante cerca de dez meses, o candidato aprovado e classificado na seleção inicial Vai aprender os hábitos e atitudes adotados na vida militar Além de conhecer a rotina naval Nesse período, eles ocupam o posto de guarda-marinha Desempenham uma série de atividades esportivas e militares E recebem uma remuneração de R$ 3.505 Quem se interessa por essa carreira, antes de tudo, ele vai se tornar um militar Sem dúvida Então a primeira questão é ser militar Depois vem a questão de ser bacharel em direito É, o pré-requisito de ingresso já é ser bacharel em direito advogado Ou seja, com registro na OAB Com registro na OAB, porque já é a primeira seleção, é o primeiro título E aí a carreira prossegue com as promoções As primeiras promoções não levam em conta o merecimento Leva em conta só o tempo de serviço dentro daquele posto Na marinha, o primeiro posto para o bacharel em direito é o de guarda-marinha Logo depois do curso de formação, ele é promovido a primeiro tenente O último posto é o de capitão de mar e guerra Que equivale a patente de tenente-coronel nas forças aéreas e exército Pra eu chegar a capitão de fragata, que é o posto que eu tenho hoje Como capitão tenente, eu fui pra uma escola Fazer um curso de Estado Maior Que é um curso que dá apoio à tomada de decisão das autoridades Pra que quando eu chegasse a capitão de fragata Com a maturidade do posto, com a passagem do tempo de serviço Eu tivesse condições de melhor assessorar os meus superiores Numa tomada de decisão E pra eu chegar a capitão de mar e guerra Também tem um outro curso Que eu fiz em 2005 já Como capitão de corveta E foi um curso que na época Ele tinha até o peso de mestrado Reconhecimento de mestrado Que eu fiz na área de direito constitucional comparado Que também é um curso É um curso complicado É um curso que a gente tem que estudar bastante É um curso que... Isso dá bastante dentro da área do direito? Ou as questões... Não, é híbrido É um curso híbrido Os cursos de carreira Porque eles servem pra todas as profissões São cursos híbridos Por exemplo, a gente vê direito internacional Direito da guerra Mas todos vêm Todos nesse estágio da carreira Tem que ter noção De direito da guerra Direito internacional E pra quem ainda está em dúvida Se esta é uma carreira Que vale a pena seguir Olha só o que a comandante Sara Bacharão em direito Tem a dizer Há uma grande gama De conhecimento jurídico Eu atuei em diversas áreas Dentro da Marinha do Brasil Desde o assessoramento Inquérito administrativo Inquérito policial militar Sindicância Atuei muito na área penal Muito também na área Até previdenciária Alguma coisa previdenciária militar Aqui na área também De licitações e acordos administrativos Da minha última organização militar No comando do terceiro distrito naval Em Natal Tive a oportunidade de lidar Muito com essa análise também De processos administrativos De aquisição de bens E prestação de serviço E resumindo Adorou Muito É uma carreira Que traz Muita satisfação profissional E um grande crescimento também Profissional e pessoal E se você também quer entrar Para as Forças Armadas E contribuir para a defesa da pátria Não pode perder o próximo bloco Daqui a pouco A gente volta com mais informações Sobre a atuação do Bacharel em Direito Na Marinha Eu volto já já Tchau 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 Tchau